Ebuliço, agitando no forró Eu vou morar em Dubai E vou te levar comigo Eu vou morar em Dubai Lá vai ser nosso abrigo Nosso romance é de cinema Ganha Oscar e ele vai Vai passar em Hollywood Um casal lá do sertão Que foi morar em Dubai Tá tudo pronto pra nossa viagem Pras onze tá marcado nosso avião Vou com o destino pra felicidade Vamos brindar a vida, nossa união A lua vai iluminar o nosso caminho Às noite, noite Dubai é uma sensação Vou sentir saudade aqui do meu ranchinho Da vida de vaqueiro aqui no seu sertão Eu vou sentir saudade do cantar do galo De aboiar o gado no meu alazão Do meu vira-lata com a dor de caça De tirar o leitinho do meu gibão De tirar o leitinho do meu gibão Eu vou sentir saudade da minha casinha Da quebra de milho e de banhar feijão Ver o pôr do sol bem de tardezinha Sentado na cadeira e pedir uma porção Eu vou sentir saudade do cantar do galo De aboiar o gado no meu alazão Do meu vira-lata com a dor de caça De tirar o leitinho do meu gibão Eu vou sentir saudade da minha casinha Da quebra de milho e de banhar feijão Ver o pôr do sol bem de tardezinha Na cadeira de paz, senti o portão E por isso agitando no forró Agitando no forró Eu vou morar em Dubai E vou te levar comigo Eu vou morar em Dubai Lá vai ser nosso abrigo Nosso romance é de cinema Ganha Oscar e ele vai Vai passar em Hollywood Um casal lá do sertão Que foi embora em Dubai Tá tudo pronto pra nossa viagem Pras onze tá marcado o nosso avião Vou como destino pra felicidade Vamos brindar a vida a nossa união A lua vai iluminar o nosso caminho Às noite, noite Dubai é uma sensação Vou sentir saudade aqui do meu ranchinho Da vida de vaqueiro aqui no meu sertão Eu vou sentir saudade do cantar do galo De aboiar o gado no meu alazão Do meu vira-lata com a dor de caça De tirar o leite do meu gibão Eu vou sentir saudade da minha casinha Da quebra de milho e de banhar feijão Pelo pôr do sol, bem de tardezinha Sentar numa cadeia De um porcão Eu vou sentir saudade do cantar do galo De aboiar o gado no meu alazão Do meu vira-lata com a dor de caça De tirar o leite do meu gibão Eu vou sentir saudade da minha casinha Da quebra de milho e de banhar feijão Pelo pôr do sol, bem de tardezinha Uma cadeira de paixão e um porcão E muliço agitando no forró Agitando no forró